Olá, este é o resumo semanal de Paraíso Tropical, mas antes do vídeo não se esqueça, se você gosta da novela Paraíso Tropical, clica agora no botãozinho vermelho aqui embaixo de se inscrever, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você receberá todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo, o que está acontecendo e o que vai acontecer, e não esqueça do like, por favor gente, porque o like é muito importante, vamos ao vídeo. Segunda-feira, 13 de setembro, Olavo diz que cortou o ônibus para os funcionários como uma medida de contenção de custos, e o Daniel retruca, e diz que não havia nenhuma referência a isso em nenhum dos computadores, enquanto Antenor manda o Daniel procurar o Romeu. Lucas recebe uma proposta para trabalhar fora do Brasil, e o Antenor reafirma que não dará separação consensual para Ana Luíza, e Ana Luíza garante ao Antenor que ela partirá para a separação litigiosa. Camila fica nervosa ao saber do atropelamento do Mateus, Já Lúcia e o Cássio se lembram do passado e acabam se beijando. O Lucas convida Ana Luíza para morar com ele em Boston. Lúcia pede que Cássio esqueça o beijo, pois não fará bem a nenhum dos dois. Daniel diz ao Antenor que Romeu sumiu, enquanto Marion decide que vai impedir que Ana Luíza vá morar fora do Brasil. Já Lúcia e o Mateus voltam para a casa do Clemente. Camila conversa com Mateus. Já o Cássio e a Thaís recebem os convidados na inauguração do restaurante. Antenor se irrita ao ler no jornal que Romeu estava chantageando o Olavo e que o Romeu desapareceu. Lúcia faz planos de se mudar para o Rio, enquanto Antenor convoca uma reunião do conselho, onde os acionistas irão decidir o futuro do Olavo, se ele permanece ou não no cargo. E nisso Daniel é eleito por unanimidade e vira um novo diretor de operações, enquanto Marion conta para o Olavo que Ana Luíza está se relacionando com o Lucas, amigo do Daniel. Terça-feira, Olavo decide fazer o Antenor descobrir que Daniel está encobrindo o romance de Ana Luíza e Lucas. Já Bebel expulsa o Jader quando ele aparece lá onde ela está trabalhando para convidar ela, para ela voltar para as ruas. Ana Luíza convida o Daniel e a Paula para jantarem em sua casa. Daniel sugere convidarem o Lucas também. Enquanto Olavo pede ajuda a Marion e a Marion promete que irá ajudar mais se o Olavo pagar para ela. Mateus vê Camila saindo com Fred e fica triste, enquanto Paula conta para Thaís e para Marion sobre o jantar que acontecerá na casa de Ana Luíza. Marion avisa para o Olavo. E a Lúcia garante para Hermínia e o Clemente que ela não está apaixonada pelo Cássio. Já Ana Luíza recebe os convidados. E o Olavo convida o Antenor para jantar com ele e incentiva o Antenor a procurar a Ana Luíza. E a Paula se retira para falar no celular enquanto o Antenor entra e encontra a Ana Luíza com Daniel e o Lucas. Ana Luíza tenta não demonstrar o seu constrangimento e o Antenor disfarça e diz que foi apenas buscar uns documentos. Lucas marca discretamente um encontro com Ana Luíza na casa do Daniel. Marion avisa ao Olavo que Ana Luíza entrou no prédio do Daniel. Ana Luíza pede um tempo para o Lucas para ela decidir se viaja ou não com ele. Enquanto Olavo conta para o Antenor que Ana Luíza e Lucas estão se envolvendo e estão sendo acobertados pelo Daniel. Antenor fica furioso e invade o apartamento do Daniel aos gritos e flagra Ana Luíza na cama sem roupas. Quarta-feira, Antenor chama Ana Luíza para ir embora com ele. Lucas imobiliza o Antenor. Ana Luíza se tranca no quarto do Daniel desesperada enquanto o Lucas e o Antenor brigam feio. O Antenor vai embora prometendo acabar com a vida do Lucas. E o Lucas consola Ana Luíza que está arrasada e chora desesperada. Enquanto Olavo chama um médico para o Antenor e o médico diz que o Antenor teve uma alta depressão. Antenor manda Olavo ir embora. Já Marion reclama que o dinheiro que o Olavo lhe deu é pouco. Ivan e a Thaís sentem-se atraídos um pelo outro. Já Paula comenta com a Fabiana que a Thelma pode ter planejado o flagrante com o Daniel a mando de outra pessoa. Já Bebel briga com o cliente no botiquinho e sai furiosa e ainda acaba caindo e se machucando. Olavo concorda em se encontrar com a Bebel. E a Ana diz que não pode ir para o Boston no momento e manda o Lucas seguir o seu caminho. O Antenor diz para o Xavier que vai acabar com a Ana Luíza, o Lucas e o Daniel. Porque ele acredita que o Daniel sabia do romance deles. Enquanto Camila confessa para a Susaninha que teme que Fred demita o Heitor se ela terminar com ele. Olavo provoca o Daniel que revida e manda o Olavo ir trabalhar. Daniel se indigna quando o Antenor acusa ele de alcobiteiro e garante que ele sabia de tudo. E o Daniel diz que ele não sabia de nada não. E o Antenor expulsa o Daniel de sua sala. E a Paula vê a Bebel se encontrando com Olavo. Quinta-feira, Olavo diz a Bebel que vai lhe dar uma nova chance. Enquanto o Paulão avisa ao Ivan que ele tem apenas 24 horas para saudar a dívida com o Matoso. Bebel não aceita o pagamento e dá um beijo no Olavo de despedida. Já o Daniel desconfia que Olavo levou o Antenor até o seu apartamento para ocasionar o flagrante. Paula diz para o Daniel que Olavo planejou um incidente em Marapuã com a cumplicidade da Bebel. E conta tudo o que aconteceu e ainda diz que a Bebel e Olavo estão juntos. Ana Luísa garante ao Antenor que o Daniel não sabia de nada. Ana Luísa diz que ama o Lucas, mas que não pode viajar com ele. Lucas jura que sempre irá esperar pela Ana Luísa. Olavo descobre que o notebook está na casa do Jader e obriga o Jader a chamar a Bebel de volta e dar o apartamento para ela. Já Pacífico avisa a Virgínia que o apartamento que ela queria no Copa Mar está vago. Ivan pega um relógio na bolsa de uma turista na praia e vende para o Jader, enquanto Humberto pede um passaporte falso para o Jader. Fabiana, Paula e Daniel tentam descobrir se Olavo estava na Bahia na época da prisão do Daniel. Fabiana se lembra que Olavo não compareceu na empresa não, alegando estar doente. E apareceu de surpresa na delegacia na Bahia, enquanto o Antenor chora olhando para a foto de seu filho. Jader pede que Bebel volte e ela impõe as suas condições. Mateus sai com o Cássio. Já o Antenor vai à casa de Ana Luísa. Paula verifica em Pedra Bonita se Olavo esteve hospedado lá. Sexta-feira, Galhardo, o gerente do hotel em Pedra Bonita, informa para Paula que Olavo esteve hospedado lá, sim, por cinco noites. Antenor decide aceitar a separação consensual com Ana Luísa e Ana Luísa agradece emocionada. Daniel diz ao Antenor que Olavo quis se vingar dele por ter perdido o cargo. Antenor avisa que o Daniel continua com o cargo, sim, mas que não acredita em nada do que ele diz. Enquanto Humberto conta para Jader que está sendo procurado pela polícia. Já Nelly critica Humberto e o que irrita a Joana e as duas acabam brigando. Bebel se despede da Tati, enquanto Ivan paga parte de sua dívida com o Matoso. Bebel diz que Jader não encosta mais nela, não. Já o Jader avisa que um dia o Olavo vai acabar enjoando da Bebel. Daniel acusa Olavo na frente de toda a diretoria e diz que Olavo planejou o golpe contra ele em Marapuã. Olavo percebe que o Daniel descobriu tudo, mas sustenta a mentira e diz que é tudo mentira do Daniel. Os dois acabam brigando feio. E Rodrigo avisa o Daniel que o Antenor viajou. Jader e Bebel viajam para a Bahia para apagar o rastro do Olavo. Já o Lucas apresenta a Fabiana para David, um amigo dele. Ana Luísa e Lucas se despedem emocionados. Lúcia agradece a Cássio pela amizade com o Matheus. Thaís pega dinheiro no caixa do restaurante do Cássio, enquanto Bebel e Jader se hospedam no hotel em Pedra Bonita. A Fabiana vai até a casa de Ana Luísa para conversar com ela. Sábado, Ana Luísa ameaça expulsar a Fabiana. E a Fabiana diz que o Lucas está sofrendo muito por causa da Ana Luísa e que os dois merecem ser felizes juntos. Ana Luísa fica comovida. Já a Virgínia avisa a Paula que Gilda está voltando. Já o Matheus concorda em ser amigo da Camila. Ana Luísa assina uma procuração dando plenos poderes para o Daniel e ela arruma suas malas e vai para o aeroporto. Já o Lucas está lá no aeroporto. Enquanto isso, a Luísa incentiva Evaldo a fazer mais joias. Fred diz que Camila nem vai precisar trabalhar quando eles se casarem. Já a Camila fica decepcionada. Já o Lucas e Ana Luísa se encontram no aeroporto. E é um encontro muito emocionante. E ela diz que viajará com eles, sim. Antenor navega sem rumo pela costa. E o Sérgio Otávio ironiza a Marion ao contar que Ana Luísa se mudou para a Boston. Thaís é grosseira com Evaldo quando ele propõe que ela volte a vender as suas joias. E a Paula e a Lúcia simpatizam uma com a outra. Já a Virgínia ameaça contar sobre o passado de Iracema. E a Iracema promete que vai impedir que Virgínia se mude para a Copa Mar. Rodrigo quase flagra o Humberto procurando dinheiro no quarto dele. Humberto inventa uma desculpa para estar ali no quarto do Rodrigo. Enquanto Thaís mais uma vez rouba dinheiro no restaurante do Cássio. Jader muda no computador do hotel a data de entrada e de saída do Olavo. Enquanto Daniel acusa o Olavo para o Antenor. E o Olavo exige que ele prove. E esse foi o resumo semanal de Paraíso Tropical. A novela está ficando cada dia melhor, né gente? Escrevam aí o que vocês estão achando. E não esqueça, se você gosta da novela, se inscreva agora no canal. Ative o sininho. Assim você receberá todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo. E não esqueça do like, gente. Ele é muito importante. Muito obrigada e fiquem com Deus. Tchau, tchau.